Não Queiras Saber De Mim Pior Do Que Eu Não Há Fico Fora De Combate Como Se Chegasse Ao Fim Fico Abaixo Do Tapete Afundado No Serrinho Não Queiras Saber De Mim Porque Eu Estou Que Não Me Entendo Deus É Tu Que Eu Fico Assim Hoje Eu Não Me Recomendo Mas Tu Pões Esse Vestido E Voas Até O Topo E Fumas Do Meu Cigar E Bebes Do Meu Copo Mas Nem Isso Faz Sentir Só Agrava O Meu Estado Quanto Mais Brilha A Tua Luz Mais Eu Fico Apagado Dança Tu Que Eu Fico Assim Porque Eu Estou Que Não Me Entendo Não Queiras Saber De Mim Hoje Eu Não Me Recomendo Amanhã Eu Seja A Paz Mas Agora Eu Estou Assim Hoje Eu Perdi Toda A Graça Hoje Eu Perdi Toda A Graça Não Queiras Saber De Mim Eu Estou De Mim Aplausos París, é extraordinário.